O assunto desse vídeo vai ser sobre os fechamentos nas finais do adulto faixa preta masculino do Pan-Americano 2022 Fala galera, Vitor Freita na voz, estou aqui para conversar um pouco com vocês e dizer o que eu penso sobre as finais que foram fechadas no Pan-Americano Nós tivemos quatro finais fechadas no adulto masculino faixa preta do peso pena, peso meio pesado, pesado e super pesado Dessas quatro eu compreendo bastante a decisão dos irmãos Alex e Diego Sodré de fecharem Em relação ao meio pesado, pesado e super pesado, eu acredito que poderia haver uma luta ali entre os atletas No meio pesado, o Ribamar hoje mora no Texcas e não treina diariamente com o Sebastian Rodrigues que é o mesmo caso com o que aconteceu com o Leandro Lu na semifinal que o Leandro abriu para o Sebastian avançar para a final Eles não treinam juntos diariamente, então acho que poderia ter acontecido a luta ali No mesmo caso, no peso pesado entre Dimitrios Souza e Matheus Ginista Um treina na Aliança São Paulo e o outro treina na Aliança Nova York E no super pesado, dois atletas de equipes diferentes Marcos Xcubi e Eric Moriz decidiram não lutar a final do super pesado Eu até cheguei a mandar uma mensagem para o Marcos Xcubi, mas ele não me respondeu a tempo da finalização desse vídeo Então assim que esse vídeo acabar, eu posso soltar outro vídeo com ele dando a explicação No meu Instagram, logo após o campeonato, eu decidi me posicionar e dizer o que eu achava sobre as decisões e o que isso, na minha visão, pode atrapalhar o Jiu Jitsu Quando a gente tem bastante finais fechadas num campeonato de alto nível que é o Pan-Americano A gente impede de empresas fora do ramo do Jiu Jitsu de patrocinar um evento Imagine uma luta de Judo não tendo final, uma final de Wrestling não tendo final Então como essas empresas vão injetar dinheiro no Jiu Jitsu se não tem a luta final, a luta principal do dia A gente pode impedir até do Jiu Jitsu ser transmitido na TV aberta um dia Ter mais transmissões além da Flow Grappling, então isso é muito ruim para o esporte Lá eu disse também que respeito a decisão dos atletas e da equipe Mas me posicionei sobre o que isso pode acarretar para o Jiu Jitsu No decorrer da minha postagem, no decorrer das horas, grandes campeões se posicionaram também em relação ao fechamento E eu vou compartilhar a visão deles aqui com vocês Fica ligado no vídeo Alexandre Ribeiro, campeão mundial de Jiu Jitsu Declarou assim Dois pontos Abre aspas Se fechar e não tiver luta, a equipe não ganha o ponto Mas o interessante é que se fecha a categoria e saem dois campeões Quatro fechamentos e oito campeões Para mim isso é pior que o fechamento em si Ponto Fecha aspas Henrique Cecconi, um dos destaques da nova geração do Jiu Jitsu na faixa preta Principalmente no Grappling declarou Dois pontos Abre aspas Como consumidor, fechamento de lutas é péssimo As finais são o produto principal do evento Você adquire o pay per view principalmente por conta das finais Pelo simples fato de saber quem é o melhor Como atleta, lutei uma determinada competição da IBJJF Na qual foi Double Gold No total, eu fiz quatro lutas até a final No outro lado, meu adversário fez apenas duas Por conta de fechamentos Logicamente, chegamos em condições diferentes Na minha opinião, fechamento de lutas vai contra o progresso do esporte Você se inscreve em uma competição Ou você adquire o pay per view De um evento pelo mesmo motivo Saber quem é o melhor Ao menos naquele dia Isso é o esporte de alto rendimento Ponto Fecha aspas O perfil do MyFightBet A nova casa de aposta do Jiu Jitsu Também se posicionou Abre aspas Pra quem é a favor do fechamento Tente abrir a cabecinha de vocês Pense numa final de campeonato Corinthians e Palmeiras O público pagou pra existir Aí um vira pro outro e fala Não vamos jogar Pois somos amigos Jiu Jitsu é um esporte definido por pontos ou finalização Não quer finalizar um amiguinho? Pontue Mais lute Fecha aspas Os irmãos Kade e Tai Rutuolo Também se posicionaram Contra o fechamento das finais Na última temporada Pra ser mais exato No Mundial de Kimono de 2021 Os irmãos lutaram a final do peso leve Na faixa marrom No Instagram eles publicaram Abre aspas É uma competição E existe somente uma medalha de ouro Hashtag Sem fechamentos Arroba IBJJF Fecha aspas Jornalista do Jiu Jitsu em Frame Maiora Munhoz Também declarou Abre aspas Eu não julgo a decisão de ninguém de fechar Mas penso que é uma certa romantização Gosto de comparar o tênis Imagine se toda vez que as irmãs Williams Vênus e Serena Se cruzassem em algum grande slam Decidissem não jogar Fica aí a reflexão Fecha aspas E aí galera O que vocês acham sobre os fechamentos? Eu trouxe aqui um resumo Do que a galera comentou lá no meu post E do que eu vi Nas redes sociais Também lógico Lá também existe muita gente A favor dos fechamentos Eu não critico a opinião de cada um Eu apenas deixei aberto Para um debate saudável Para a gente ir em prol do Jiu Jitsu Ver o melhor caminho Para ver o nosso esporte crescer Deixe aqui nos comentários O que você acha dessa decisão Dos atletas No mais Muito obrigado por acompanhar E fica ligado aqui no canal Oss